Durante a entrevista, o ministro Edinho Silva falou também sobre o projeto de redução da maioridade penal e o grupo de trabalho coordenado pela Casa Civil para discutir medidas de combate à impunidade. Não é dessa forma que nós reduziremos a criminalidade, até porque, repito, países que adotaram medidas semelhantes não tiveram a redução da criminalidade. O ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, está liderando um grupo. Hoje, inclusive, a presidenta Dilma pediu para que a Casa Civil coordene um grupo ministerial para que a gente possa, além daquilo que já tem sido pensado e elaborado, que a gente possa pensar outras medidas no sentido de combater a impunidade, de aumentar a pena dos adultos que se utilizam dos adolescentes para a prática criminosa e para que a gente possa pensar outras medidas no sentido de melhorar o ambiente social, principalmente o ambiente que, muitas vezes, quando deteriorado, é um ambiente propício que leva o adolescente à criminalidade. e também é um ambiente extrasudo, que, justamente, não é umenhoto pad steel. E aí, então, se trata. E aí, então, com a gente, Isnr.